Estamos aqui com o ex-candidato Rêgo, o Rui Rêgo. Rêgo é só para os amigos, como o Rui Santos. O Rui Santos é meu amigo. Mas o que é que tem feito desde então? Acerca do Sporting Club Portugal. Eu tenho o meu projeto, o meu projeto e o Rui Santos continua meu amigo, já viram a cara dele e tenho 100 milhões aqui no meu bolsinho, neste pequenininho para este bolsinho aqui, tenho 100 milhões, 100 milhões. Ah, ainda não disse uma coisa muito importante. Eu continuo amigo do Rui Santos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.